Um dia anterior estava muito preocupado Vi o homem sendo julgado um triste cenário Um homem sendo condenado sem ser o culpado Arrasta multidões, uns de íntima compaixão Outros só por diversões Homens cruéis e carrascos sempre lhes batiam E ele sem se defender nada respondi Seu corpo ensanguentado, mutilado Dos açoites dos soldados Uma cruz pesada nos ombros E aí Uma coroa de espinhos, sua pronte furou A passos lentos caminhava, madeiro pesado Suas forças faltou Com a cruz nos ombros veio ao chão Nas ruas de Jerusalém Seu sangue ficou Os soldados me cercaram Me constrangeram a carregar a cruz Daquele homem sentiu o peso da cruz E ali liguei pensando Homem sem coração Jogaram ele na cruz Seus pés e suas mãos ali foram pregar Uma lança ao seu peito ali eles furaram Na sua ânsia de sede lhe deram milagres Sou Simão o sirineiro Estava ali só de passagem Estou aqui fazendo as contas Sou um privilegiado Eu aqui pensando na cruz Que aquele homem era culpado Mas chorei amargamente Era inocente, injustiçado Uma cruz pesada nos ombros E caí Uma coroa de espinhos Sua fronte furou A passos lentos caminhava Madeiro pesado Suas forças faltou Com a cruz nos ombros veio ao chão Nas ruas de Jerusalém Nas ruas de Jerusalém Seu sangue ficou Soldados me cercaram Me constrangeram a carregar a cruz Daquele homem sentiu o peso da cruz E ali liguei pensando Homem sem coração Jogaram ele na cruz Seus pés e suas mãos ali foram pregados Uma lança ao seu peito ali eles furaram Na sua ânsia de sede lhe deram vinagre Sou Simão o Cirineu Estava ali só de passagem Estou aqui fazendo as coisas Sou um privilegiado Eu aqui pensando na cruz Que aquele homem era culpado Mas chorei amargamente Ele, ele era inocente Era o inocente injustiçado Era o inocente injustiçado Era o inocente injustiçado Era o inocentezinho Era o inocente injustiçado